Oi, gente! O passo a passo de hoje eu vim trazer pra vocês uma opção aí de lembrancinha super legal. Não só pensando agora nas festas de fim de ano, mas também pra aniversário, nascimento ou qualquer coisa assim, porque é uma peça rápida de fazer e muito útil. É uma eco bag que vem assim, ó, na bolsinha. Essa peça não é muito grande e ela é feita num material mais simples, então por isso que eu trouxe como opção de lembrancinha mesmo. Mas você pode soltar a sua criatividade e usar outro tipo de material pra fazer ela, que eu tenho certeza que vai ficar bem legal. E hoje eu queria indicar pra vocês a loja da Ana Paula Garcia, que além de ser uma professora incrível, ela também tem uma loja muito legal de materiais pra costura, inclusive vários que eu usei aqui ao longo do vídeo tem lá na loja dela. Ela vende botões, matrizes, várias coisas, então vale a pena conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra fazer essa peça, eu tô utilizando o nylon resinado. Ele é um nylon bem fininho, eu comprei na loja onde eu geralmente compro plástico, e ele é ótimo pra fazer essas sacolas, porque apesar dele ser fino e leve, ele é bem resistente, então ele aguenta o peso das compras que a gente for colocar dentro. E pensando no melhor aproveitamento do meu material, eu fiz o corte da bolsa da seguinte forma. Eu comprei meio metro desse material aqui, então ele tem meio metro por um e meio, mais ou menos, e aí eu cortei esse pedaço ao meio, então eu fiquei com duas partes de 75 por meio metro. Então, a cada meio metro de material que eu compro, eu consigo fazer duas bolsas dessa daqui. Aí, depois que eu cortei dessa forma ao meio, eu também cortei a parte das alças. Eu fui lá, e no topo da minha peça, eu tirei 10 cm aqui, então a minha bolsa, o tamanho final do corpo da minha bolsa, vai ter 40 cm por 75, e eu vou ter duas alças, aqui ó, que aí eu cortei os 10 cm e depois cortei ao meio. Então, eu vou ter duas alças medindo 5 cm de largura por 75. Pra parte da bolsinha, onde vai ficar a bolsa maior, você vai cortar um retângulo de tecido, medindo 7 por 9 cm, que vai ser a aba. E pro corpo, a gente vai cortar duas vezes no tecido, medindo aqui 13 por 10 cm. E a gente vai fazer o acabamento em viés, e a gente vai precisar também de um botãozinho pra fechar a peça. Eu vou começar pela bolsa maior. Então, peguei aqui as minhas alças, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar ela ao meio aqui, e vai passar uma costura pra fechar. E essa costura não precisa ter uma margem grande, já que a nossa alça é pequenininha. Então, passa a costura bem na beirada, e daí desvira as duas alças. E a gente vai passar duas costuras depois de desvirada, pra rebater, e a alça fica bem retinha. Depois de desvirar a minha alça, ela vai ficar assim, ó, meio enroladinha. A gente vai precisar assentar essa costura aqui da lateral, enquanto a gente passa o pês-ponto, pra que ela fique bem retinha aqui, ó. A costurinha tá aqui, a gente vai ajeitando assim com o dedo, pra que ela fique bem reta. Aqui, então, costurei as duas alças, e daí ela vai ficar assim, ó, dessa forma. E aqui, a minha alça, ela ainda tá com 75 cm. Só que eu quero que ela fique só com 70, porque eu quero uma alça comprida. Mas, se você quiser que ela fique menor, você pode fazer até com 50 cm, que fica bom. Então, eu prefiro refilar depois que ela já tá costuradinha. Agora, eu vou começar a fazer a minha bolsa. Aqui, ó, o meu material tá dobrado, então, ao meio. E eu vou fechar essa parte aqui da lateral primeiro. Então, eu vou passar uma costura aqui, medindo mais ou menos 1 cm de margem. E, em seguida, eu vou fazer o acabamento usando a overlock. Só que, se você não tiver overlock, você pode usar o ponto chuleado da sua máquina, ou zigue-zague. Ou também, é possível fazer com costura francesa, mas daí eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, se você tiver o ponto zigue-zague, já fica bem legal pra essa peça aqui. Aqui, então, o acabamento da minha peça ficou dessa forma. E agora, eu vou repetir o mesmo processo na parte da base da bolsa. Só que eu quero que essa costura aqui fique bem na parte do centro das costas da bolsa, e não na lateral. Então, eu vou pegar aqui, ó, o outro pedaço da minha bolsa, que tá dobrado, e vou fazer um piquezinho aqui. E agora, eu vou encontrar esse pique lá na minha costura. Aqui, ó, pronto. Então, ele vai ficar desse jeito. Aí, agora, eu vou passar a costura aqui embaixo, também com 1 cm de margem. E depois, eu vou fazer o acabamento também com a overlock. Aqui, então, gente, fechei a base da bolsa, e agora, eu vou colocar as alças. Aqui na parte, então, que tá aberta da nossa bolsa, eu vou medir, contando da lateral pra dentro, 10 cm. E vou fazer um risquinho aqui, marcando. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Alinha bem aqui, a lateral, junto com a base, pra tua bolsa ficar bem retinha, e conta 10 cm. Daí, agora, pela parte de dentro aqui da minha bolsa, ó, aqui tá o lado direito dela, com as costuras, eu vou posicionar a alça desse lado. Eu vou encostar a alça pro lado de fora do risquinho aqui, ó. Então, ele vai ficar essa margenzinha aqui. Vai sobrar uns 8 cm aqui, até a lateral da nossa bolsa. Você vai, então, fixar a alça aqui com uma costurinha. Pode ser bem na beirada, porque a gente ainda vai fazer outro acabamento aqui. Aqui, eu já fixei, então, as minhas duas alças. Pra colocar a segunda, eu me baseei aqui pela primeira, mas se você quiser, pode fazer a mesma marcação que fez aqui, dos 10 cm, pra ter a referência. E ele ficou assim. Agora, eu vou passar na overlock esse topo inteiro aqui da minha bolsa. E se você for usar a máquina doméstica, pode só passar um zigue-zague, que também fica bom. Esse material aqui que eu tô usando, ele quase não desfia. É, eu tô fazendo esse acabamento com a overlock, só pra dar mais segurança na minha bolsa. Porque conforme for usando, né, pra ela não acabar soltando as costuras depois. Aqui, então, tô com o acabamento feito do topo da minha peça. E agora, eu vou virar ela pro lado direito. Fica mais fácil da gente costurar pelo direito. Agora, pra dar o acabamento do topo da minha peça, e ela ficar bem bonitinha, eu vou fazer uma dobra aqui, assim, ó. Essa dobra vai ter uns 2,5 cm de largura, mais ou menos. Eu vou usar aqui o guia de costura, mas também dá pra usar a referência da sua máquina. Ou se você quiser, também dá pra marcar tudo aqui antes e ir prendendo. Depois que eu passar essa costura bem aqui na base, pra segurar, nesses 2,5 cm, eu vou passar uma bem aqui na beirada. E é bom a gente pegar, segurar a alcinha aqui, ó, e passar um retrocesso onde ela tá. Porque aí, a alça vai ficar mais resistente. Até aqui embaixo, se você também quiser passar um retrocesso onde tá a alça, é bem legal. Então, agora, a parte da eco bag já está pronta. Agora, eu vou fazer o bolsinho que vai ficar aqui na frente. Ó, o acabamento aqui da alça ficou dessa forma, ó. Ficaram duas costurinhas, então, por fora, ela fica bem bonitinha. E daí, por dentro, aqui, tem o acabamento com overlock. Pra essa parte da bolsinha, eu vou pegar aqui a abinha, vou dobrar o meio, vou passar uma costura aqui na lateral, e em seguida, eu vou encontrar o meio aqui na frente. A mesma coisa que eu fiz na minha bolsa, eu vou fazer aqui na aba. E vou passar outra costura. Se quiser, você pode já vir aqui e fechar a parte da base e a parte da lateral. Só que eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que fica mais bonitinho com a costura pra trás. Mas aí, vai do jeito que você preferir. Aí, a gente vai desvirar e vai reservar essa peça. Aqui, então, tô com a minha abinha já pronta. E vou costurar ela em uma das partes aqui da minha peça. Eu vou marcar o centro dessa parte aqui, pra poder alinhar a minha aba. E eu vou colocar a aba com aqui, ó, o direito dela, que é o que não tem a costura, virado pra baixo. Agora, vou passar uma costura aqui pra fixar a aba nessa parte. E em seguida, eu vou pegar o viés e vou colocar o viés no topo aqui da minha peça. A gente vai costurar ele pelo lado do avesso e, em seguida, rebater pelo direito. A mesma coisa nessa outra partezinha aqui. Aqui, então, tô com a parte das costas e da frente da peça. E vou botar aqui, ó, avesso com avesso. A gente vai alinhar essa parte aqui de cima. E se você quiser, dá pra passar uma costura aqui pra segurar antes de aplicar o viés. Só que como essa peça é bem pequenininha, eu já vou pegar e colocar o viés direto. Eu vou aplicar ele aqui pela parte onde tem a aba e depois vou rebater pela frente da minha peça. Na hora aqui de aplicar o viés, se você quiser, você pode dobrar ele pra trás, bem aqui no topo da peça. Pra gente poder fazer o acabamento. Ou pode só deixar sobrando um pouquinho de viés pra cada lado. Deixa sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Que daí, na hora de rebater, é só dobrar pra frente. Aqui, apliquei, então, a primeira parte do viés. E pra fazer o acabamento aqui desse lado, a gente vai virar ele aqui pra frente, como se fosse rebater. E essa parte que sobrou, aqui, ó, o pedacinho do viés, eu vou dobrar por cima aqui da parte do topo. Daí, ele vai ficar com esse acabamento aqui. E aí, sim, que eu vou dobrar o meu viés pra rebater ele. Dessa forma. Prontinho, então, agora, as duas partes aqui da nossa bolsa estão prontas. E eu vou pegar aqui, ó, o bolsinho. Essa parte que tem a aba, ela vai ser virada pra bolsa. Assim, ó. Então, a frente vai ficar essa parte que é lisa. E a gente vai prender bem aqui, ó, no meio, entre as duas alças da frente, a gente vai encaixar a nossa bolsinha. Aí, aqui, você prende com o grampinho bem certinho. E a gente vai passar uma costura bem aqui assim, ó. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Vai ser bem na beirada, unindo aqui, ó, essa beirada do viés, do bolsinho da frente, com a beiradinha da minha bolsa. Então, você tem que só que tomar cuidado em jogar essa parte aqui de trás da bolsa pra lá, ó. Deixa ela bem livre na hora de costurar e costura o máximo que der aqui em cima. Então, depois de costurado, vai ficar assim, gente. Aqui, ó, essa costura que eu fiz pra unir o bolsinho na bolsa, praticamente ficou por cima da minha costura de acabamento aqui da bolsa. Então, ele fica bem bonitinho. Agora, pra dobrar a nossa bolsinha, aqui, ó, eu já coloquei o botãozinho na minha aba. Eu tô usando esse botãozinho de coração, porque essa peça, ela é bem fininha, então, ele não solta. Mas, em peça com manta, eu já não costumo usar. Esse botãozinho de coração, vocês vão encontrar lá na Ajuda na Paula Garcia também. Aí, pra dobrar a nossa bolsinha, eu vou virar ela aqui, ó. A gente joga as alças aqui pra dentro e vai dobrar ela o máximo que der, alinhando aqui, ó, com o viés da nossa peça. Antes de colocar o segundo botão, eu sempre prefiro já deixar dobradinha a bolsa pra gente saber o volume, né, da bolsinha antes de fechar o botão. Aí, agora, ó, desse jeito, a gente vai enrolar ela e colocar dentro da bolsinha. Pronto. Agora, com a bolsinha já aqui dentro, a gente vai encostar a abinha lá e vai ver aonde que vai colocar o outro botão. Aí, você deixa, assim, a abinha por cima e marca o posicionamento do outro botão. Aí, é só aplicar do jeito que você costuma aplicar. Bom, gente, então, assim fica a nossa peça finalizada. Essa bolsinha, eu fiz usando o nylon resinado, como eu já tinha comentado com vocês, porque ele é um material bem barato. Aqui em Curitiba, eu pago, em média, R$8,00 no metro dele. Então, com um metro, dá pra fazer quatro bolsas dessa. E, então, mas se você quiser usar outro tipo de material pra fazer, dá pra você usar o tricoline. Ou também, dá pra você utilizar esse tipo de material aqui, ó. Isso aqui, eu compro como textolém. Ele é como se fosse um tricoline misto. E ele também é bem mais barato. Esse aqui, eu também acho que paguei R$8,00 no metro. Então, assim, eu quis trazer pra vocês uma opção que fosse barata pra fazer essa peça. Porque essa daqui, feita no nylon, eu vendo aqui no meu ateliê, na faixa dos R$12,00 a R$15,00. Então, eu consigo ter um lucro bem bom nessa peça. E se eu fosse usar o tricoline normal, que o metro aqui já sai na média dos R$22,00, já seria um gasto bem maior pra fazer essa peça. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça e das dicas que eu dei aqui. E se você gostou, deixa um like e também não esquece de se inscrever no canal, que toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau!